O encontro cordial entre a diretoria do Curitiba Futebol Clube com o prefeito de Curitiba, o Rafael Greca, aconteceu na última segunda-feira no gabinete municipal. Além de homenagear o prefeito da cidade, o objetivo da visita também foi discutir o projeto de lei de zoneamento de estádios. Eu recebo com muito prazer na prefeitura a diretoria do Curitiba Futebol Clube, representada pelo ex-ministro Alcine Guerra e pelo meu empresário primo, presidente Rogério Portugal Bacelar. Recebo também meu professor de engenharia, professor Demir Miller, que é um dos melhores calculistas de estrutura do Paraná, e o Frederico Karsten, o presidente do IPUC, e o secretário de Urbanismo, Marcelo Ferraz. E eles vêm aqui conversar sobre o zoneamento em torno dos estádios de futebol de Curitiba. Mas também me trazem um presente, essa manta tecida em lã, que tem todos os brasões do Curitiba, desde o primeiro de 1909 até o atual, com a evolução do desenho, desde o primeiro momento desse time, que é o primeiro time de futebol do Paraná. Primeiro foi homenagear o prefeito Rafael Greca, que além de ser uma família tradicional de coxa branca, ele torce pelo Curitiba. E segundo, reivindicar que o novo zoneamento contemple o estádio Conto Pereira. Já temos um estudo aprovado pela prefeitura, e a prefeitura está mandando para a Câmara de Vereadores um projeto de lei que faz modificações no direito de uso do solo em Curitiba. E nós já temos um estudo aprovado, mas se a prefeitura colocar na lei, no projeto de lei, alguma coisa a mais que nós pedimos, nós vamos ter uma imensa vantagem em relação ao uso do nosso solo. A Margarita é a minha representante mais entusiasmada, então com alegria nós saudamos o Curitiba Futebol Clube e a sua tradição e o futebol paranaense, o Atlético Paranaense, o Paraná Clube e os outros times de futebol do Paraná. A ideia de um zoneamento que facilite a viabilidade econômica dos estádios é uma coisa que nós vamos contemplar na nova lei que vai ser mandada para a Câmara em projeto mais ou menos dentro de um mês.